Olá, boa noite a todos. Começando mais um programa 4 Paixões pela TV.com, canal 20. Agradecendo a audiência de todos. O penúltimo é a rodada do Campeonato Brasileiro. O futebol esse ano, no meu ponto de vista, vocês vão poder dar a opinião de vocês, achei de baixo nível. Acho que foi um ano muito ruim mesmo para o futebol, principalmente para o futebol brasileiro. Vamos torcer para 2016 ser diferente. Futebol carioca então, uma tragédia. A gente vê aí os quatro clubes do Rio abaixo do décimo pelo colocado. Isso eu incluo o Botafogo, porque está acendendo. É o vigésimo primeiro. Então, triste demais ver o futebol carioca nessa situação. Triste ver o futebol brasileiro passando por tantos problemas. A situação da CBF, uma disputa que não leva a lugar nenhum, ninguém interessado realmente no aprimoramento do esporte, em torná-lo cada vez mais viável, torná-lo rentável para os clubes, melhorando o acesso dos torcedores, melhorando a qualidade do torcedor que investe nos clubes. Então, assim, muita coisa precisando mudar, não só no futebol, né, meus amigos? Eu acho que o único ponto bom para o futebol brasileiro foi essa... Neymar. É, exatamente. Até o momento, né? Vocês poderiam até começar... Seria o seu destaque inicial esse? Seria. Seria para o Neymar e... Eu não sei se... Eu, para mim, o Cristiano Ronaldo é o terceiro. Sim. Na minha opinião, acredito que entre vocês também. Sim. Vamos torcer para o Neymar aí, né? A disputa é entre Messi e Neymar e eu não me surpreendo se Neymar ganha. Messi leva? Não, eu vou ser bem sério. Para mim, esse ano, discordando de você, Ju, Cristiano Ronaldo primeiro, Neymar em segundo e Messi, eu acho que Messi ficou muito tempo... No estaleiro. Tanto no começo do ano, como no final do ano. Mas o que o Cristiano fez, assim, de exponencial? Então, se você for falar que o... Pegar pelo ano do Real Madrid, então o melhor do mundo tem que ser Neymar. Exatamente. A minha lógica é essa. Só que o Cristiano Ronaldo... Porque, assim... Ele distorceu o Real Madrid mal e, mesmo assim, ele consegue fazer a diferença. Mas ele não teve um ano encantado. Eu acho que o Neymar teve mais destaque do que um ano, cara. Assim, se você for analisar o ano, assim, em termos de quantidade de gols, em qualidade de jogadas e até, vamos dizer, na questão das conquistas... Então, mas no Barcelona, você... São opiniões, né? É difícil. Não é a bola em si. A bola em si, o Messi é o melhor. E eu acho que o Cristiano Ronaldo ainda mais encorpado do que o Neymar. Mas eu acho que o... Isso eu concordo com o Júnior. Eu acho que o Cristiano Ronaldo... O ano, né? Fica em terceiro, porque o ano do Barcelona foi espetacular. Tanto sendo campeão da Champions, como esse começo de temporada, que está maravilhoso. E concordo com esse argumento, que o Messi, por duas vezes esse ano, não esteve presente nos campos. E o Neymar correspondeu. Mas é o que eu falo, que futebol são opiniões. Porque ainda tem gente achando que o Messi vai levar ainda. Mas eu não acho uma aberração. Eu não acho aberração. Mas o negócio é o seguinte... Porque o Messi foi brilhante enquanto... Indiscutivelmente, indiscutivelmente, Messi é o melhor dos três. E talvez, não vi Pelé jogar, mas talvez esteja lá, nesse rol. Eu acho. Eu acho que o Pelé e Neymar são... Pelé e Messi são os dois maiores jogadores da história. Só que se você chegar e observar que a votação é anual, ou seja, você tem que pegar o que o cara fez no ano, eu acho que é o Messi, talvez, entre os três, porque não jogou partidas para tanto. E o Neymar foi o artilheiro da Champions League, ele e Cristiano Ronaldo. Então, assim... E o Neymar foi decisivo nos momentos mais importantes da Champions League. E a boa responsabilidade. Nos jogos mais decisivos, o Neymar fez gol em praticamente todos os jogos. Eu te falo que eu não ficaria, não só eu, mas nem tão surpreso se o Soares tivesse aparecido também no lugar de um desses três aí. Mas o Soares é mais grosso. Eu acho que o Soares é mais... Vamos dizer assim, ele é mais encantador, porque ele é aquele artilheiro, aquele cara do inesperado. Ele foi mais artilheiro. Ah, tá fazendo gols bonitos, tá jogando... Nossa, joga muito, joga muito. A gente precisa descredenciar um cara do descredenciamento. Mas são esses quatro, tá? Abaixo e, tipo assim, depois está muito abaixo. O Ibrahimovic, que é um grandíssimo jogador, mas não alcança o mesmo patamar. Já tá meio decadente, já tá mais decadente. Mas, assim, quero dar o seu destaque inicial, Eduardo. Ó, vocês, telespectadores, se preparem que o Eduardo tá fiadíssimo hoje. Bom, o pessoal do Vasco daqui a pouco vai querer ter me batendo a rua, né? Mas o destaque inicial é apagou o charuto. Vai apagar, né? Vai apagar. Já tá apagado. É a hashtag, eu escolhi rebaixar, né? Eu escolhi rebaixar, né? Olha, cara, eu não... O destaque é uma coisa que, quando a gente fala de destaque, é algo que salta os olhos, né? É positivo, embora os destaques possam ser negativos. O destaque negativo é o Flamengo, né? Porque eu acho que nenhum time foi mais... Claro que o Vasco... Mas, assim, você pega o final do campeonato do Vasco, esse time do Vasco não foi o time rebaixado. Não é esse time que foi rebaixado, né? Foi o começo do campeonato, foram a demora das tomadas de decisões. Esse time do Flamengo é um destaque negativo desse campeonato. Eu acho que Flamengo e Palmeiras foram duas decepções. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso. Eu estava conversando... Eu vou dar o destaque positivo. Tá, pode. Pode ser? Não, pode falar, pode falar. Depois eu... Não, eu estava falando o seguinte. O futebol brasileiro foi tão... O futebol carioca foi tão ridículo esse ano que temos. O Botafogo, ah, o Botafogo foi campeão. O Botafogo jogou a segunda divisão. Então, não estou desmerecendo. O Botafogo jogou a segunda divisão. Então, já não é uma coisa agradável. O time do Vasco fala por si só a campanha do primeiro turno. Foi ridícula, foi tétrica, foi... Enfim, nível América de Natal, quando foi rebaixado com pior quantidade de pontos na era dos pontos corridos. Eu ia achar que seria assim. Então, depois de uma melhoradinha no segundo turno. O Flamengo, se não tivesse aquela sequência de seis vitórias seguidas, estaria brigando pelo rebaixamento até agora. E o segundo turno do Fluminense também é igual o primeiro turno do Vasco. É tão ridículo quanto. A sorte, o Fluminense teve um bom começo de campeonato. Isso, isso você... E a gente poderia começar falando do Fluminense, Eduardo? Poderia. Você acha que o Eduardo Batista tem culpa nisso? Não. Até porque as 12 derrotas que a gente teve não foi com ele. Ele também não tem um aproveitamento estatístico muito bom. Mas o Fluminense, na minha opinião, tem tricolores que não concordam. Mas o ranço começou com a vinda do Ronaldinho Gaúcho. Na tentativa de fazer marketing, ali se perdeu o grupo, trouxe o Elton Paulista também, trouxe o Osvaldo, jogadores que não renderam. Trouxe o Magno Alves, também não rendeu. Mas ali na tentativa de dividir a responsabilidade do Ronaldinho, vir como líder técnico, vamos dizer assim, acabou rachando o grupo. O grupo do Fluminense que tem o Fred como liderança, que nesse ponto de grupo sempre deu certo. E o time estava engajado, né? O time estava... O cara estava correndo. Estava, né? Estava envolvido. E você viu uma má vontade depois. O próprio Enderson, que a torcida hoje tem muita raiva, o Enderson colocou esse time de jogar. Foi o Enderson que deu a pontuação, que colocou a gente no G4. Então, a gente não pode falar que foi o Enderson que perdeu as duas partidas. Não foi só ele que... O Enderson era o treinador na época do Ronaldinho, né? Era, foi ele que... E ele teve a coragem de barrar o Ronaldinho. A crise em si... Ele barrou, aí depois tentou voltar... Mas é natural. Entendeu? É, sob pressão ele teve. Eu acho que teve a pressão da diretoria. A diretoria que eu tanto elogio... Eu acho que esse é um defeito da diretoria, a maioria dos clubes brasileiros, sabia? Ele não vê o treinador por um contexto hoje em dia, até mais na torcida também, né? É muito diferente. É só resultado. É só resultado. Só resultado. Não, futebol brasileiro é só resultado. Acaba com um trabalho bem feito durante o ano. Que a diretoria é um pouco do reflexo da torcida. Porque a diretoria meio que lava as mãos. Faz o seguinte. Ah, vocês querem trocar? Eu vou trocar, hein? Mas se não der certo, foi porque a torcida pediu. Porque às vezes a diretoria banca o treinador e dá errado também. Por que você não tirou esse cara antes? Por que você manteve? Então é um pouco disso preparo da diretoria de não ter essa autonomia. E um pouco também da torcida que não consegue... Eduardo, eu posso falar um negócio pra você? Eu não tenho muito essa... É como que eu posso dizer? Eu não tenho muito essa neura em relação à questão de troca de treinador, não. Eu acho assim... Não tem nada pior pra um torcedor. Não tem nada mais aflitivo pra um torcedor. Do que você ver que o time não anda. De que o time não tem resultado. Fica ansioso por uma mudança. Muitas das vezes, identificando muitos equívocos do treinador. E fica esse discurso de tem que manter o treinador. Eu não sou muito... Eu não sou o cara que acha... Eu acho assim... Você não pode pegar um trabalho... Por exemplo, vamos pegar o exemplo do Guto Ferreira na Ponte Preta. Que o cara foi, tirou leite de pedra, no momento de instabilidade, mandar o cara embora. Aí você não sabe se ele brigou com o elenco todo, se o cara... Se de repente é um cara que as pessoas não gostam e tal. O Diego Aguirre no Internacional. Pra mim, o Marcelo Oliveira no Cruzeiro. Pra mim foram casos de decisões em que você mandar o técnico embora foram equivocadas. Foram exageradas. Mas não foi o caso do Cristóvão no Flamengo, no caso do... René Simões, Botafogo. Aí René Simões, eu por exemplo... Eu particularmente discordo. Eu acho que foi um erro mandar o René Simões embora. Então é isso que eu estou falando. Exatamente, o René é um exemplo. Mas cada caso é caso... É, eu acho o seguinte... Por exemplo, o Dubrski. Eu acho que foi uma decisão certa mandar ele embora. Porque você via claramente que o Fluminense não... Mas não é que a decisão... A decisão mandar ele embora foi errada. Só que a decisão foi errada porque não deu o tempo pra ele. Só que ela se justifica porque não era nem pra ter contratado. Ele não tinha calírio pro Cristóvão de Tavos. Então... Porque também não foi dado tempo pra ele ajeitar o time. Eu penso da seguinte forma. Você deu... Você chegou em novembro. Contratou o cara pra temporada seguinte. Você vai chegar pra ele. Ele vai ser consultado sobre contratações. Ele vai avaliar o elenco. Ele vai fazer uma pré-temporada. Aí você pode cobrar o cara. Sim. Agora... No meio da temporada é mais difícil. Você pega e entrega um time. No caso do Osvaldo. O Osvaldo é um exemplo no Flamengo. Sim. Eu não gosto do Osvaldo. Mas você entrega um time. Eu também acho. Um time montado por Vanderlei Luxemburgo. Sim. Independente de quem montou o time. São pessoas que não foram ele. Tem outro jeito de trabalhar. Outro esquema tático. Outra forma de ver o futebol. Vou te dar um exemplo. Você falou aí do Marcelo Oliveira. Montou um mega time no Cruzeiro. Depois de um bom trabalho no Curitiba. Que tinha tudo para dar errado. Sim. Você contratou acho que 20 jogadores. Montou. Foi bicampeão brasileiro. Perdeu o time todo. Começou a fazer a reformulação. Perdeu o campeonato mineiro. Mandou embora. O cara não servia mais. O cara deu dois tipos seguidos para o Cruzeiro. E depois não servia mais. Ah, errado. Foi todo reformado. Aí chegou, pegou um Palmeiras. Foi todo montado pelo Osvaldo. Não foi por ele. Para mim ele não tem culpa também no Palmeiras. Chegou. Aos trancos e barrancos. Na final de Copa do Brasil. E está no meio da tabela no Brasileirão. Estão desmoralizando o cara. Falando lá no Cruzeiro não foi tudo isso. No Palmeiras. No Palmeiras não foi tudo isso. Então. Pô. Vamos dar uma pré-temporada para o cara. Vamos dar a opção dele contratar. Vamos dar a opção dele dar a cara dele para o time. Aí sim. Depois você fala. Porque assim. O dia a dia. O dia a dia. Vamos dizer assim. Diz muito. A gente não conhece. A gente não é jornalista. A gente não está. Vamos dizer assim. O cara que está lá no dia a dia. Que tem informações. Sabe-se de repente também. Às vezes. Pô. Uma das coisas que eu ouvi dizer. É que tem muita gente insatisfeita. Com a falta de aproveitamento. De alguns períodos de treinamento. Pelo Marcelo Oliveira. Que acham que ele desperdiça. Tempo com treinamentos ineficientes. No caso do Flamengo por exemplo. Eu acho errado. Mandar o Osvaldo embora. Mas olha só. Só para concluir. É ineficiente o Palmeiras. No Cruzeiro não era. Ele trabalhando de outra forma. Então assim. Aí tudo vira motivo também. Por exemplo. No caso do Flamengo. Eu acho errado mandar o Osvaldo embora. Mas. Se você. Teve oportunidade de acompanhar o processo. E para mim o Osvaldo. É um dos culpados. Um dos. Talvez o menor deles. Mas é um dos culpados. Por essa apatia do time. E aí quando você. Olha o mercado. E tem o Muricy disponível. E querendo treinar o Flamengo. Que. O Muricy também. Não me parece ser essas coisas todas. Não sei o que ele fez nesses seis meses. Dizem que ele se preparou. Eu. 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 Eu titubearia. Ele merecia mais tempo. Mas o Osvaldo. Eu já penso ao contrário. Apesar dele não ter tido pré-temporada. Não ter escolhido o jogador. Quando ele chegou deu certo. As seis vitórias foi com ele. Ele acertou. Então tira o seu algo de bondo. Ele acertou o time. Aí sim. Você fala. Pronto. Você não precisou da pré-temporada para acertar o time. Nada justifica ele ter perdido a mão. Ele perdeu a mão porque ele perdeu o grupo. Aí eu falo. Já pode tirar. Porque ele teve aquele momento. Aquele momento bom. E quem garante que vão respeitar ele ano que vem. Exatamente. Aí que está a grande questão. Quem garante que ele vai conseguir reaver o grupo. Talvez o que poderia ser feito. É esperar ele terminar o campeonato brasileiro. Já que o Flamengo não subiria nem desceria. Mas era essa a ideia. Entendeu? Sim. E em dezembro você já contrata outro treinador para fazer o próprio... Era essa a ideia. Ele já sabia que ele não ia ficar. Só que é... Ele falou. Pô. Tipo assim. Fica igual o marido traído. A verdade é essa. Fica igual o marido traído. Tipo assim. Está do lado. Não é uma boa comparação. Mas é verdade. Fica ali. Todo mundo sabe que ele não vai continuar. E ele fica ali continuando. E a diretoria dizendo que ele está prestigiado. Ou seja. Eu acho que é até uma decisão madura. Acho que ele foi até muito maduro de aceitar. Sentar do lado do presidente. Ser demitido. Porque ele realmente não tem culpa. Agora. Ele teve culpa de perder a mão do elenco. Se quatro dessas seis vitórias dele no começo tivesse sido no final agora. Eu acho que ele permaneceria. Não tem a dúvida. Não tem a dúvida. É porque o trabalho... É porque o... Você... Bem. Não precisa justificar. É só você olhar. O que foi o Flamengo e o Atlético Paranaense. Para você entender o que está acontecendo no Flamengo. É porque normalmente a gente vê jogo de time adversário. De time que não é o seu. E você não se importa muito com a falta de sangue dos jogadores. Mas ontem eu estava incomodado com a passividade de jogar no Flamengo. E torcendo contra o Flamengo. Eu torcendo para o Atlético. É isso. Mas o time do Flamengo andando em campo perdendo de 3x0. Me incomodaram. Eu falei. Pô. Esse time não tem vergonha na cara. Não? É isso. Porque aí... Mas você pode estar correndo. Porque isso é pudor. Qualquer pessoa que tem vergonha na cara. Qualquer pessoa que tem vergonha. Quando você se... Quando você... As pessoas também sentem vergonha alheia. No seu caso você sentiu vergonha alheia. De você falar. Cara. Isso é vergonhoso. No final do... No final do segundo time. Eu estava dando mais atenção ao meu filho do que ao jogo. Porque assim. Eu estava ali com a TV ligada. Fiquei vendo o Vasco. Vi mais o Vasco do que o começo do jogo. Quando eu me dei conta já estava 2x0 para o Atlético Paranaense. 3x0. Pô. O Flamengo. Pô. Ah. Não dá. Vamos virar. Mas pô. Vamos terminar o jogo com a mãe digna. Não. 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 E aí eu te pergunto. Justifica aquela atitude da diretoria? É por isso que eu acho que justificou. Porque esse time realmente está nessa situação. E aí... Eu vou pedir para você falar. Para terminar. Se você quiser. Para você falar um pouquinho de Fluminense e Inter. Vou fechar o bloco. Que aí no segundo bloco a gente vai falar sobre... Sobre Vasco, Botafogo, Flamengo. Bom, eu vi o jogo em partes. Eu tenho muito para falar mal. Eu estou me mordendo aqui para falar. É que eu não quero começar a falar do Flamengo. Está entendendo? Eu quero não. Eu quero começar a falar. Você já conhece meus discursos. Eu vi... Estou cinco minutos falando. Eu não consegui ver o jogo porque faltou luz na região toda durante o jogo. Eu vi partes. Mas eu vi um time muito perdido no primeiro tempo. O Oswaldo cometeu uma falta imbecil. Não acho que era para ser expulso. Eu acho que era para tomar o amarelo. Mas todo castigo com o cara que faz um negócio desse é pouco. Se pudesse dar porrada nele, eu acho que seria pouco também. Mas dá vontade, não dá? Não, sei. Mas não dá vontade de dar porrada de jogar no bloco. Mas o cara que faz um negócio daquele, ele não tem que se foder muito. Coloca a pista e quiser. Eduard, sabe o que acontece? A gente, vamos dizer assim. A gente não tem que tomar tanto cuidado para emitir uma opinião. E a gente, às vezes, fica vendo muito dedo em cima de jogador de futebol, cara. E aí, ah, não, o cara é profissional, cara. Pô, cara, eu sinceramente... Eu acho que, de vez em quando, o jogador tem que tomar um aperto mesmo, cara. Porque o cara recebe muito. Para ser profissional e não são profissionais. Eu acho que dois, três dias antes, ele reconheceu que não jogou 30% do que deveria no Fluminense. Aí, depois de reconhecer isso, o cara faz uma imbecilidade daquela. Entendeu? E aí eu te pergunto, será que esse cara está focado? Eu acho que não está. É o que eu falo. Mas aí não dá raiva do jogador que não está focado? E é por isso que eu falo. Quando puniram aquele jogador do Flamengo, aí que eu não entendo ter reintegrado. Para mim, para mim, dali, para mim, dali, só tinha que ficar, acho que ninguém, o Cirino. Já que o Everton tinha que ser vendido, tem a possibilidade de vender, eu só ficaria com o Cirino porque é um investimento. E porque, sinceramente, não apareceu dentro de campo. Porque, potencialmente, é o melhor dos jogadores. Mas não dá raiva. Quando você observa que um atleta do clube que você assiste gosta, não tem comprometimento, dá vontade de dar porrada, cara. É o que você falou, dá vontade de dar porrada, cara. Aí terminamos no primeiro tempo, perdeu em João Aziel e com um a menos. Fomos mesmo no segundo tempo. O time fluência, incrivelmente, mostrou que o Osvaldo serve para nada. Mesmo sem ele, o time jogou muito melhor do que estava. O Everton Silva sofreu um pênalti escandaloso que o juiz não deu. E parece que para compensar, depois de um lance com o Magnópolis, que a time não tinha condição nenhuma de finalizar, o zagueiro do Inter encostou nele e ele deu o pênalti. Então, eu acho que não deu o pênalti quando foi no Everton Silva e deu um pênalti que não existiu no Magnópolis. Cícero foi lá e empatou. A gente teve chance de fazer 2x1. O Inter teve chance de fazer 2x1. A gente que não queria mais nada com a tabela... O primeiro santo foi bem do Inter, né? É, o primeiro tempo foi bem do Inter. E a gente que não queria nada com a tabela atrapalhou o Inter a chegar a Libertadores. E no próximo jogo, infelizmente, o Osvaldo não joga contra o Vasco, contra o Figueirense, porque é um jogador ruim. Então, eu queria que jogasse para perder o Figueirense. Quer dizer, então, que hoje teve um tricolor que falou que é Magno Alves no gol. Eu falei que é Magno Alves no gol. Relembrar o quanto um jogo contra o Mato Clube lá em 99. Mas... A gente vai falar de Vasco. Vamos torcer para o Bruno jogar. E você vai poder fazer a escalação ideal. Vamos... Vamos, vamos. Eu vou chamar o intervalo, então. E aí, no segundo bloco, a gente vai falar aí de Botafogo, Flamengo, Vasco. A gente já volta. Vai construir ou reformar? Então venha para Lobasa Materiais de Construção. Chegou a hora de você conhecer as promoções que só a Lobasa tem. Pisos e revestimentos com 5% de desconto. Tubo de esgoto de 75mm a R$ 36. Uma linha completa de cabines para cozinha e banheiro. Também grandes variedades de tintas e lâmpadas de LED 10 watts. Pagamento facilitado no cartão. Lobasa Materiais de Construção. Os melhores momentos de sua vida sempre foi um doce. E é por isso que a Zilda Bolos faz parte desse momento tão especial. Bolos decorativos para casamento, aniversários e outras comemorações. Ligue 2555-5302 ou 981-17-4254 e faça a sua encomenda. Zilda Bolos. E aproveita para desejar a todos boas festas. Se você quer ser bem atendido, encontrar sempre o que procura com qualidade e variedade. Ter um serviço de primeira sem pagar mais por isso? Então, a farmácia que você procura é a Santo Eduardo. Rua General Osório, 146 Centro. Palma e Mendes Limitada. Socorro dia e noite. Reboque, guinchos, levantamento de carga pesada, carreta para transporte de automóveis e táxi. Palma e Mendes Limitada. Socorro dia e noite. Avenida Djalma Bedacoube, bairro Triângulo Cantagelo. Palma e Mendes Limitada. Socorro dia e noite. Há 20 anos atendendo toda a região. Com o crescimento da consciência ambiental, o uso de produtos renováveis tem se intensificado. A Malheiros Eucalipto traz para você soluções em eucalipto tratado para áreas rurais e urbanas. Com seus produtos diferenciados e 12 anos de garantia, a Malheiros Eucalipto sela a qualidade de seus produtos e a confiabilidade que só os clientes mais exigentes têm. Malheiros Eucalipto, uma empresa do futuro. Venha nos visitar na rodovia RJ 116, quilômetros 16,8, Cantagalo. Grescam, um lugar tranquilo para você relaxar. Onde os funcionários associados da Prefeitura de Cantagalo podem aproveitar sauna, piscina, campo de futebol, área para eventos, aniversários, casamentos e outros. E para você que não é funcionário da Prefeitura, aluga-se também pelo precinho especial. Funcionário, seja sócio do Grescam. Grescam, antigo Banerj, estrada Cantagalo Floresta, a 6 quilômetros da cidade. Ligue 981 394048. Think I can fly, think I can fly, when I'm with you. My arms are wide, catching fire as the wind blows. I know that I'm rich enough for pride. I see a billion dollars in your eyes. Even if we're strangers till we die. I see a billion dollars in your eyes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A equipe contábil Mosaecar e Pretali Bijuterias desejam um Feliz Natal e um próspero Ano Novo repleto de paz, amor e saúde Aos amigos clientes, colaboradores e demais amigos Equipe contábil preparada para um bom atendimento Mês de dezembro é mês de festas, por isso o Mercado Bom Preço lança o seu show de prêmios Faça suas compras no Mercado Bom Preço e concorra a vários brindes Sorteio no dia 31 de dezembro De frios, através do seu representante na região dos produtos Sabor da Serra Mercado Bom Preço e de frios desejam a todos um Feliz Natal e próspero Ano Novo Agora no bairro São José, parte alta, você tem o mais novo depósito de bebidas da região Distribuidora Salles Super promoção para o mês de dezembro Cerveja Litrão Brahma ou Skol Caixa R$ 54,90 Cristal Litrão R$ 45,00 Itaipaba R$ 48,00 Guaraná Antarctica 2 litros e Mineirinho R$ 23,00 Coca-Cola 2 litros R$ 30,00 Distribuidora Salles Ninguém vende mais barato E deseja a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo Além das variedades que a Boutique das Carnes lhe oferece, agora neste mês de dezembro, as promoções continuam E mais, comprando na Boutique das Carnes, você concorre a duas motos rondas zero quilômetro Dez prêmios de R$ 500,00 R$ 3.000,00 em vale-compras E mais, uma super sexta contendo vários produtos da loja Para você cliente e amigo, portanto, participe do mês de dezembro Natal Feliz é na Boutique das Carnes De volta ao segundo bloco do programa 4 Paixões pela TV.com, canal 20 Nosso debate aqui sobre futebol, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro Quero lamentar aí a ausência do Hugo Que está com compromissos profissionais, não pôde vir Embora a gente acredite no fundo que é uma certa regada Mas no último ele disse que vem Falou que na última rodada Ele veio aqui para a gente colocar o prego na tampa do cajão Então, vamos ver o que vai acontecer Porque realmente o Vasco tem uma tarefa difícil aí Mandar um abraço aí para alguns amigos O Disney lá de Cordeiro Mandou um abraço Falou que conhecia a turma aqui Conhece o Hugo Acho que disse que conhece você também O Disney lá de Cordeiro Falou que assiste a gente sempre Ficou muito empolgado quando a gente se encontrou Falando bastante bem no programa A gente agradece a audiência que a gente tem em Cordeiro A audiência que a gente tem em Macuco A audiência que nós temos em Cantagalo Mandar um abraço para a galera da Pelada Lá da BB Está sempre brincando aí com o nosso programa Pepino O doutor Guilherme Doutor Zé Leopoldo X-Tudo Igor Sali Vitor Sali Que deu uma entrevista bacana para a gente essa semana E está no ar Tem uma galera muito boa lá Que eu não vou conseguir Eu tenho o Júlio Tenho o Nego Tem uma galera boa que pela lá com a gente Toda semana E o Cotoco Que pediu para mandar um abraço para ele Tiago Cotoco A lenda Meu ídolo no futebol De Várzea Ele sabe que eu sou fã dele Ídolo de todos nós Ídolo de todos nós E me sacaneou porque eu disse que o melhor dos quadros aqui do Flamengo é o César Martins Eu vou continuar confirmando para mim dos quatro O Samir é de vidro O Alassi Coitado Ele é tecnicamente até o melhor de todos Mas eu acho que não tem muito vigor físico O Marcelo é brincadeiro Então por eliminação Eu acho Já segue o ritmo Pode falar do Flamengo já Então já vou embalar falando do Flamengo Então Torcer né cara Para realmente se concretizar essa questão do Muricy Ramalho Porque Eu acho que o Flamengo não está precisando Nem tanto de De um técnico Técnico né De um técnico Tão preparado dentro das quatro linhas Eu acho que o Flamengo está precisando mais de um cara Que Que consiga Trabalhar a questão do Não vou nem chamar de motivação Porque eu acho um absurdo Um cara mais sério Um cara que talvez ele Imponha mais respeito Eu acho que o problema do Oswaldo É que ele parece que às vezes ele é meio banana Porque assim Muito calmo né Exatamente O Flamengo perdendo cinco seguidas É o time está jogando bem A gente tem A gente vê melhoras no time Cara o torcedor não quer saber disso Porque o torcedor quer saber do Do igual o Jair Que chega e fala Eu estou envergonhado Se for uma vergonha Tem que ser a cara da torcida Botar E aí que eu falo Eu sou o único jogador que dá entrevista no Flamengo ao Wallace Tá entendendo E você não vê a cara da torcida Eu particularmente acho que não tinha que ficar com ninguém Daquele bonde das telas É triste Você perder um jogador que tem talento como o Paulinho Que já mostrou Que jogou muito no Flamengo Em 2013 Mas está desrespeitando a camisa Tá entendendo Eu acho que Principalmente ele O Alan Patrick De biguinho com a torcida A torcida não tem nada a ver com isso A torcida vai aplaudir Se jogar bem Então assim Desrespeito a instituição Batendo de frente com a torcida Desrespeitando a camisa Estava claro cara A frieza desse Alan Patrick Tá bom o cara é técnico Mas e aí Você vai manter esse cara Tudo bem Eu até manteria o Alan Patrick Você vai manter o Pará Que eu acho que também não é nem Nem tão culpado Todos bons reservas O pior é a tela que vem do Brasil Concorda Tudo bem Está muito mal Porque para mim O time que jogou ontem Contra o Atlético de Pará O Canteiros O Canteiros foi dar um passo para o Pará ontem Mas ele deu uma isolada na bola A uma distância A uma distância de 5 metros Não é nem pelado Pelado se você arrumar um passo daquele dali Você Meio que xinga E te bota abaixo de nada Te xinga E te bota abaixo de nada E assim Aquele time que estava em campo ontem Para mim É o time de reserva do Flamengo ano que vem Esse dito time titular Que eu incluo o Sheik nesse bonde também Eu acho que o único jogador Que eu gostaria de ver como titular Do Flamengo ano que vem Eu acho que o Paulo Vitor Merece uma chance Embora o Flamengo queira contratar um bom nome E eu acho que está certo Não pelo Paulo Vitor É que o Flamengo não tem segundo goleiro O César Tem que amadurecer É um bom terceiro goleiro Você precisa de um goleiro Para ser titular do Flamengo Ou para fazer uma sombra Poderosa no Paulo Vitor Para ele poder render Porque você olha para o banco de reserva A sua sombra é o César Que a torcida já está Vamos dizer Já está Com todo respeito ao Paulo Vitor Não acho que ele é um goleiro ruim E ele teve um bom campeonato brasileiro Teve uma época que ele estava agarrando muito Se a gente for olhar para os times grandes do Brasil É Talvez seja o pior goleiro Não vou dizer que seja o pior Pior que ele para mim Só o Fernando Praes É O Fernando Praes realmente é muito fraco O goleiro do Everton Do Atlético Paranense É um grande goleiro Um grande goleiro Mas no momento O Fernando Praes está muito à frente do Paulo Vitor Quem? O Fernando Praes Ele falou feio Não, não, não Não acho O ano dele foi melhor que o de Paulo Vitor Não 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 Por exemplo A Genor É um bom goleiro Mas não acho que é pior É pior do que o Marcelo Lomba Marcelo Lomba Mas você fala Vai botar a camisa Vai botar a camisa do Flamengo Já foi goleiro do Flamengo Vai botar a camisa do Flamengo Dá boa Eu sou mais Paulo Vitor Que o Marcelo Lomba Eu sou mais O Danilo Fernandes Seria uma aposta Alex Muralha Alex O Flamengo tentou Aquele que o Alex Muralha Ter falhado no terceiro gol do São Paulo Falhado Ah, não achei que falhou não Foi muito longe Foi muito no cantinho Mas tinha muita gente na frente Eduardo Dá pra ele ir andando E pegar com o peito Mas é um goleiraço É um goleiraço O Danilo Fernandes Eu acho sim Uma boa aposta Falaram que o Flamengo Tá tentando pegar a aranha Não Não dá Olha só Mas é isso que eu tô falando Eu Eu tô torcendo Eu acho Eu acho que Tem algumas notícias Sendo plantadas pela oposição Sabe De jogador fraco Pra poder Pra poder A torcida A torcida acredita Nossa Parece que o Santos O Corinthians Não O Corinthians não O Corinthians quer Deve ser pra desviar lá O time Paulinho Vocês ouviram O Corinthians Que é Paulinho É, Paulinho O Gun também Então assim Desses jogadores todos Sinceramente Se você olhar Se você olhar o time Que tava dentro De campo ontem Pra mim É o time reserva Do Flamengo Pra mim No âmbito Ideal Seria um time reserva Do Flamengo Aí sim O Flamengo Estaria numa posição boa Se aquele dali For o time reserva Porque nali Sinceramente O Gabriel Terrível ontem O Paulinho Sinceramente Jogando sem Assim Eu acho que o torcedor O próprio Eduardo Já deu o testemunho dele Que testificou Que foi o Flamengo Então assim Pra encerrar Muricy É um bom nome Parece que a Chapa Azul Tá com uma vantagem Considerável Pra se reeleger Não acho isso Um desastre Eu acho que Com três anos De erros Pode ser Que o Flamengo Tenha Que eles tenham Aí um Criado uma certa Experiência Embora Acho que Essa Acho que Em termos de De fazer Futebol Mas de gestão De futebol Sabe Em fazer futebol O Corinthians Tá dando de lavada Em todo mundo Seja na comissão técnica Nos profissionais Que trabalham Na estrutura Que eles estão montando Sabe Nas estratégias Que eles tomam Então O Corinthians Tá anos luz Na frente Não é que merecer Tudo que você falou O Corinthians realmente Se preparou Pra ser uma gestão De futebol Mas vamos combinar Que essa diferença Toda do Corinthians No Campeonato Você deve muito Arbitrar Não ajudou Não tem dúvida Agora no final O Corinthians andou Com as próprias fianças Mas no começo Do campeonato Ali no meio Teve um miolo Do campeonato Ali Que a vantagem Aumentou de uma maneira Que desequilibrou E foram Cinco jogos Prejudicando Do Atlético E favorecendo o Atlético E favorecendo o Corinthians Ali fez a diferença Então você pega Em 15 pontos Você aumenta Você conseguiu aumentar Em 15 jogos Em 15 pontos Você aumentou 8 Botou 8 de frente Ali foi Exatamente Ali foi Ali foi Eu também Vejo por esse ponto de vista O Atlético começou a ter consciência Que não ia chegar mais ao título Tirou o pé Começou também a se desesperar Porque tinha que Fora essa diferença Vocês acham que o time do Atlético É melhor que o do Corinthians? Eu acho que o do Corinthians bom Só não é tão Não tem essa diferença toda Não tem Eu acho que o Corinthians Com essa vantagem toda Certamente estaria no G4 Certamente estaria no G4 Talvez seria campeão Sem arbitragem Mas jamais teria decidido Com essa antecedência toda E aquela distância aumentando Ela prejudicou muito O próprio Grêmio Eu acho que teria uma condição De chegar Nesse final de campeonato O inesperado Grêmio No começo do campeonato É que ninguém esperava Ninguém acreditava O que é Que assim Eu julgava Que o Grêmio Era obrigado Para rebaixar mesmo Ninguém Eu acho que nenhum De nós quatro Deu um palpite Que o Grêmio Ficou entre os quatro Não Os quatro que eu botei É Eu estou errando Eu botei Eu botei Havaí, Vasco, Curitiba E A gente pode pegar O momento do vídeo Que eu ainda botei rimando Corinthians, Atlético, Mineiro São Paulo e Cruzeiro Você botou o Corinthians Como campeão? Corinthians, Atlético, Mineiro São Paulo e Cruzeiro Eu não botei E três de Santa Catarina Mas eu botei Corinthians e São Paulo Estavam no meu G4 Completando Palmeiras e Fluminense Mas tem como a gente Pegar essas imagens Eu vou Eu vou procurar Esse programa Foi um dos primeiros Desse ano Eu coloquei Eu coloquei Atlético, Mineiro Internacional Cruzeiro E Eu fui mal O Hugo também Foi comigo E falou Corinthians Ser campeão Eu no rebaixamento Eu já não vou acertar Por causa do Curitiba Mas eu acho que o Havaí cai Eu acho que o Pra gente até falar de Vaz Já vamos emendar Eu acho que o Havaí Não escapa Porque Eu acho que O Havaí não vai ganhar Eu acho que o Corinthians O Corinthians ganha do Havaí Vai Se muito empato Se muito empato Eu Eu acho que o Figueirense Não pelo Fluminense Querer entregar É porque eu acho que O jogo lá Contra o Figueirense Vai ser difícil Muito difícil Eu acho que é uma situação E o Fluminense Sinceramente Não Não vejo motivos Por que Fazer força Eu acho que poderia Colocar uma garotada Não que vá pedir Mas Escala assim Um time alternativo Interessante Pra avaliar Pro ano que vem Que eu acho que Vai dar mais trabalho Do que se botar Um time cansado Já que não tá querendo Mais nada no campeonato O time do A história do Fluminense Não, a história do Fluminense Não permite Que entregue E Olhando por esse lado Seria contra entregar Tá Hoje Se fosse Se fosse um jogo Contra o próprio Flamengo Que é um time Que tem uma rivalidade maior Enfim Eu Talvez não estaria torcendo Pra entregar Só que esse ano Entre Vaz Tá diferente Mas tudo que o Eurico Fez E o Eurico Representa Não pelo Vasco Cara Eu sinceramente Não quero que o Vasco Caia Porque o Vasco Já tá Três vezes Já Já perdeu A graça Do ineditismo Vamos dizer assim Duas Só testifica Um fracasso Do futebol carioca Não é uma Eu acho que o necessário É o tapa na cara Que o Eurico Acaba tomando Com o rebaixamento Porque ele colocou Aquele primeiro Na conta do Roberto Sendo ele Que tinha levado E ele que entregou Pra aquele patamar E agora Ficou com essas gracinhas O ano todo Fazendo gracinha O ano todo Fazendo graça Então Tem mais que Infelizmente Por o Eurico Se ferrar Eu acho que o Vasco Vai ter que cair Entendeu Então Eu torço mesmo O Fluminense Tem que entregar o jogo E ano que vem Pra ganhar do Vasco Não tem bicho Time que segundo visão Não tem bicho Não E tem um detalhe Que é muito perigoso Porque tem a questão Da liga O Fluminense E o Flamengo Com certeza Não vão dedicar nada Ao campeonato carioca E eu acho Que pro torcedor do Vasco Essa queda Vai ser algo assim Realmente Algo preocupante Porque o Vasco Só vai ter Um campeonato carioca Completamente Vamos dizer Enfraquecido Pra poder Disputar Isso enfraquece A instituição Desanimador Pro torcedor Mas é aquela coisa É fruto Do caminho Que está sendo Traçado Entre Eurico E federação Ou seja O Botafogo Acompanhou até determinado ponto É Que parece que já está começando A gente tentou pular do barco E pra liga E a liga não aceitou No primeiro momento Porque não dava tempo Então assim Vamos ver Que lado o Botafogo Vai se portar Que lado da mesa O Botafogo vai sentar Se vai sentar Com Com a situação Enfraquecida Ou se vai tentar Formar Formar O grupo Dessa oposição E tentar salvar Qual o futebol carioca E assim Quando eu penso Quando eu penso no Diguinho Tapan todos os momentos No último terceiro bloco No último terceiro bloco Tomar tanto gol Antes Não realmente Eu ia botar a cabeça Até do avesso Tanta raiva que eu fiquei Mas eu falei Não Esse time não merece Então A gente volta No próximo bloco Para falar de Botafogo E fechar o programa Os empresários Eduardo Pereira E Igor Dutra Alves Em parceria com a nutricionista Arabela Braga Tenho o prazer De apresentar Encantagalo O mais novo espaço Para a sua saúde E bem estar Estúdio Forma E Equilíbrio Uma nova forma De você sentir Sua mente E seu corpo Em perfeita harmonia Dispomos De atendimentos Especializados Em diversas áreas Faça-nos uma visita E conheça Nosso espaço E nossos serviços Neste final de ano O Galpão dos Móveis Preparou o que tem de melhor Em móveis Para sala Quarto Cozinha Com preços mais acessíveis Ao seu orçamento Tudo no crediário Em dez vezes no cartão Ou à vista Com preços especiais E você ainda participa Da promoção Natal Sortudo Com vários prêmios E para garotado Ingressos Para os brinquedos Na praça Galpão dos Móveis Encantagalo Rodolfo Tardem 127 Centro 2555 5135 Desejando a todos Boas festas Promoção E preço bom É na Constru Galo Materiais de Construção Sempre pinta um bom negócio E para pintar Tinta Quentone Acrílica Dezoito litros Cento e doze reais Tinta Luxcolor Latex Dezoito litros Cento e oitenta e três reais Massa Corrida Luxcolor Dezoito litros Cinquenta e seis reais Massa Acrílica Soltex Dezoito litros Cinquenta e um e noventa Selador Acrílico Soltex Dezoito litros Sessenta e quatro reais Constru Galo Bairro Santo Antônio Cantagalo Dois cinco 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 Onze zero quatro O Sindicato Rural de Cantagalo Completa cinquenta anos De credibilidade Graças aos produtores rurais Que confiam nessa nova diretoria Serviços contábeis Emissão e demissão De funcionários ITR CCIR Inscrição estadual Declã E contratos Palestras Qualidade do leite Car Previdenciária Cursos em geral Vacinação contra Brucelose Você produtor dos municípios Vizinhos Nos procure também Sindicato Rural de Cantagalo Cinquenta anos Atendendo o homem do campo O verão está aí A sua melhor opção Beto Refrigeração Instalação de ar-condicionado Split Com os melhores preços E condições de pagamento Também conserto de eletrodomésticos Máquinas de lavar Geladeira Freezer E ar-condicionado RJ 160 Bairro São João Cantagalo Em frente ao Hi-Fi Beto Refrigeração Desejando a todos Boas festas Material velho Não é lixo É matéria-prima No mundo Nada se cria Tudo se transforma Reciclar É preservar a natureza Na M-Reciclagem Os maquinários Funcionam Em pleno vapor Vendas de bombonas Tanques e tambores Para colocação de lixo Única reciclagem Com balança rodoviária De 80 toneladas Na região A M-Reciclagem Bairro Novo Horizonte Cantagalo Lembre-se Reciclar É proteger a natureza Se você quer ser bem atendido Encontrar sempre o que procura Com qualidade e variedade Ter um serviço de primeira Sem pagar mais por isso Então A farmácia que você procura É a Santo Eduardo Com o General Osório 146 Centro Natal sortudo 2015 Em Cantagalo Cantagalo tem de tudo Prestigie o comércio De Cantagalo E concorra A duas motos CG Zero quilômetro Três mil reais Em vale-compras Dois mil reais Em vale-compras E tem mais Dez prêmios De quinhentos reais Em vale-compras Para os presentes No dia do sorteio Natal sortudo 2015 Em Cantagalo Sorteio Dia 29 de dezembro Realização A Ciacan Rações do Conde Floricultura Tudo o que você precisa Em um só lugar Flores naturais E permanentes Linha de decoração E jardinagem Rações diversas Bazar geral Rua Maria Azumira Torres 22 Cantagalo Em frente ao asilo Telefone 2555 5800 O nosso futuro O restaurante Triângulo Bate recorde em Cantagalo Com a melhor comida caseira da região Todos os dias Um prato diferente para você saborear O preço O mais barato da praça Restaurante Triângulo Próxima antiga cooperativa de Cantagalo Aproveite o seu décimo terceiro Para fazer as suas compras Na padaria e mercearia do Vinícius Alto São José Nescaulata 400 gramas Só R$ 4,99 Margarina Qualy 500 gramas R$ 3,29 Bombom Garoto Caixa R$ 6,99 Sabão em pó homo quilo R$ 6,79 Pesco em caldas Charon R$ 5,99 E leite condensado Triângulo Caixa R$ 2,39 Faça as suas economias Comprando na padaria e mercearia do Vinícius Alto São José Um Feliz Natal E próspero ano novo Neste Natal A sua melhor opção para presentear Quem você ama É a Ried Tudo em um só lugar Roupas para recém-nascidos Infantil Masculino Feminino E muito mais Cama Mesa e banho E acessórios E uma grande variedade de calçados Masculinos Femininos E infantil Tudo com 20% de desconto à vista E 10% no cartão Em até 6 vezes sem juros A Ried Deseja a todos Um Feliz Natal I grew up in one of them old farm towns De volta ao último bloco do programa 4 Paixões A gente agradece a sua audiência Esse ano aí que foi um ano que a gente debateu bastante o futebol Queria pedir para o Júlio, só dar uma palinha Júlio Sobre o campeonato de empresas Como é que está aí, como é que anda Quais equipes estão se despontando Que atletas que estão se destacando Como é que a Ried está indo no campeonato E você particularmente, como é que você está participando Eu não vou lembrar que atleta se destacando Eu não vou lembrar muito não Mas, são dois grupos Cinco times em cada grupo, cinco empresas em cada grupo Hoje inclusive tem jogos Essa semana vão ter jogos Segunda, terça, quinta e sexta Já define aí os dois de cada grupo Que vão passar para a semifinal Time que está indo bem A Gria K está em primeiro do grupo A Aí se eu não me engano Já está meio embolado Para o segundo colocado E vai definir durante a semana Barril, acho que está com quatro pontos Brasil Net está com três Mas, se não me engano, tem um jogo a menos São quatro jogos de cada um Mas, acho que a Brasil Net tem dois jogos Então, ali está meio embolado A Gria K está praticamente classificada O grupo B está mais embolado ainda Que a Ried está com seis pontos Falta um jogo só Ganhou dois e perdeu um E todos os outros estão com três pontos Com um jogo a menos Quer dizer, ali qualquer um pode classificar Hoje, daqui a pouco O jogo é só Alegria e Brasil Net E depois é um jogo do grupo B Que é a Valui Souza e Guilf E Guilf Então, durante a semana A gente vai saber quem vai ser o Mais uma boa iniciativa, né? Parabenizar aí o Juarez mais uma vez O Juarez está fazendo um trabalho muito bom aí O que seria do nosso município nesse ano Se não fosse esse Acã, hein? É verdade Além de promover o esporte Através desse campeonato A parte cultural, através dos Luais Resgatando Criando campanhas Comerciais também importantes Sim Concurso O concurso de música que teve lá no Arena Ah, sim, não tenha dúvida O Júlio participou Que foi o Arena Fast Music Que, inclusive Tem um candidato já classificado aí Que é o Marco Matarazzo, né? É, ele saiu essa semana Ele saiu Ele saiu Todo mundo viu, né? Quem viu, viu que foi Vamos dizer assim Injustamente, né? Que a pessoa que ia sair Disputou com mais dois A pessoa que ia sair Foi salva pelo público Senão, essa pessoa sairia E ele tinha passado Mas foi longe, né? Então, ou seja Não deixou de revelar Um nome, né? Que despontou Que é a de São Fidelis Exatamente Então, isso que sirva de lição aí Para quem tem que tomar as decisões Nesse município Então, assim Vamos falar agora Para a gente concluir aí Se alguém gostaria de mandar um abraço Alguma coisa para alguém Eu vou ser bem Deixa o Juiz falar do Botafogo Você já esqueceu do Botafogo Não, não Eu queria Não, eu ia falar do Botafogo Mas de repente Vocês lembram de alguém aí Que vale a pena destacar Já que a gente está fazendo Essa homenagem ao Juarez E não pode deixar de falar Na Silmara e na Gilane Que trabalham lá Você falou da Seacã Seria injusto não falar Do Silmara e da Gilane Então, vai lá Vamos falar do Fogão Que empatou com a América De 0x0, né? Um jogo festivo Um jogo festivo Mas um pouco decepcionante Porque o torcedor sai de casa Para fazer a festa Com certeza Está satisfeito Com o título do Botafogo Que ia ser um ano para a gente Eu falo até que foi um ano bom Para o Botafogo Porque poderia ser muito pior Tanta coisa que a gente escutava De ruim do Botafogo Até Eu acho que essa é a análise do Júlio Eu acho que o jogo Dizendo que ia acabar Por causa da situação financeira Eu acho que foi um ano até bom O objetivo foi alcançado O jogo em si Foi um jogo fraco 0x0 A torcida fez festa Lógico Já subiu Mas foi um jogo muito ruim Mas o que pode se tirar De bom Da semana do Botafogo É que no jogo preliminar A gente foi campeão Do Sub-20 OPG Tinha eliminado o Flamengo De 2x1 Na semifinal Foi para a final Com o Friburguense Perdeu o primeiro jogo De 2x1 E ontem ganhou de 7x1 Com a presença da torcida Que a gente chegou mais cedo Um pouquinho Então A festa foi completa Com o título da Série B Botafogo foi vice Do campeonato carioca O que eu não esperava Também Acho que ninguém esperava Que o Botafogo fosse vice Do campeonato carioca E campeão da Série B Então foi muito bom Outra coisa Outro ponto positivo Para mim Que eu vi hoje A notícia A debandada começou Então Não corre risco Desse time continuar Porque Eu tenho consciência Mas a debandada é completa? O Ilharão Eu tenho consciência Que esse time O Ilharão Parece que está bem A palavra Não O Ilharão Eu não quero Ele tem certeza Que a torcida Ele não quer Ele devolveu os 400 mil Que o Botafogo depositou Para garantir A renovação dele Ele devolveu Então vai ser briga na justiça Eu acho que o Ilharão Vai para o Flamengo Já estava a palavra Parece que ele está Nesse sentido O Neilton Que é do Cruzeiro O Neilton Iria resolver hoje Até o momento Antes de eu vir para cá Por exemplo Será que não valeria Para o Botafogo Investir no Luiz Fabiano Que eu não sei Se de repente Dá para negociar Um valor Fazer um contrato De dois anos Para tipo assim O Botafogo Porque por exemplo Ele não tem lugar no Santos Não tem lugar no Palmeiras E no São Paulo e no Corinthians Não, mas assim Com certeza Seria que renegociar Ele não vai querer fechar Por 400 350 O Flamengo O Flamengo O Flamengo O Flamengo É o terceiro Mais do Brasil Só está atrás do Fred E do Paulo Então vamos mudar de assunto Mas eu acho que dava Fazer uma proposta Por exemplo Eu acho que o Botafogo Disse que vai fazer O teto de 300 mil Mas assim Para alguns jogadores Pô cara O Luiz Fabiano Se chegasse recebendo 350 Seria um mau negócio Para as duas partes E é um jogador E é um jogador Tanto que fez dois gols Já não é tão grande Jogador assim Para mim ele é mais um líder Que o Botafogo Vai precisar nessa nova empreitada Recebendo em dia E com um papel de líder Às vezes se destacaria mais Sim, sim Botar a tarja de capitão nele Incutir nele essa responsabilidade O que que acontece O que que eu falei da debandada 11 jogadores hoje Não é que foram mandar embora O contrato se encerrou Não renovou o contrato Dos 11 Um Que tipo assim Não concorda O Carvalho O Daniel Carvalho Eu gostaria Acho que a torcida toda Do Botafogo gostaria Mas o restante cara Thomas Basto Teve várias oportunidades Não, não, não Alisson Band Que vem Não dá Não dá Não dá Sinceramente Se o cara não se destacou Se o cara Se o cara não se destacou E tipo assim Não vai Chega Muito obrigado Sendo campeão Muito obrigado Nenhum Decarleto Não tinha com Diego De Areta Quanta chance Esse jogador Se tiver Então Foi um ponto forte Da diretoria Que um medo Que a gente tem Enquanto Né Não faltou elenco Né Porque as vezes Falta elenco Não faltou elenco E agora Vai 11 embora Vai ter que contratar mesmo Não tem jeito E com essa vitória De 7 a 1 Da base Do sub 20 No APG Com esse campeonato Vai subir Alguns jogadores Da base Eu já estou vendo Então o trabalho Está sendo feito Na base Sim Isso é importantíssimo É um zagueiro Igor Rabelo Jogou muito bem Capitão do time Tem um outro Que fez 3 gols Na final Agora eu esqueci O nome dele E mais um outro Meio campo Que está vendo Então quer dizer Tem o Willian Arão Que não está Com o nome Entre esses 11 Também não vai ficar Então 12 Tem o Gegê Que não deve renovar Também Não estava hoje Entre os 11 13 Olha quantos jogadores Vão ser renovados Então E já está A procura No mercado Botafogo O Henrique Almeida Que foi um goleador Agora É do Botafogo É do Botafogo Ah tem que voltar Talvez nem Sei lá cara Eu acho que ele teve Muita oportunidade Em Botafogo Se voltasse Eu não ficaria Voltou a confiança Do cara Está confiante Tudo bem Mas eu acho Que não volta Então ele pode servir Com uma boa moeda De troca Sim Não sei se o Botafogo Vai usar Para tentar manter E eu tenho certeza Que tem clubes Que estão interessados nele Mas então Nessa moeda de troca Poderia vir um jogador Igual Luiz Sabiano Eu acho que tem Muitos jogadores Que as vezes Não está encaixados Em grandes clubes E que pode ajudar A formar um bom elenco Para o Botafogo Eu acho que E a diretoria mostrou Que Para ter sido sobressaído De tal forma Mostrou que entende De futebol Trabalho de buscar Os outros clubes menores Esse trabalho De alimpar De alimpar Se você contratou Um jogador de tira grande Invarialmente Só vai ser alto As vezes você pega Um jogador Que se destacou No campeonato baiano No campeonato boiano Ou até Tinha pequeno São Paulo Chapecoense É um jogador Que Botafogo Eu vi sondagens Especulações Dêner Assunção Lateral Eu não acompanhei muito Mas dizem que fez Um bom campeonato Do meio campo Camilo Sim Quer ver um jogador Que hoje eu pensei Que o Flamengo Poderia ver O Fred Zagueiro do Goiás Fred O Goiás Não era um grande time Mas você vê Que é um time desarticulado Porque tem bons jogadores ali O Felipe Bruno Henrique O Eric O próprio Felipe Menezes Eu acho que seria um jogador Interessante Para o Botafogo Por exemplo Tá entendendo Eu acho que não caberia Numa estrutura Hoje Mais evoluída Mas assim Para o Botafogo Estar se reconstruindo Eu acho que seria Uma alternativa importante Mais confiável Por exemplo Do que o Elvis Que machuca muito Tá entendendo Tem um Eu não sei se é argentino Uruguai O nome dele também Eu não lembro Porque o Botafogo Tá vendo camisa 10 Da LDU O que eu estou gostando É o seguinte O trabalho já está sendo feito E ele está mostrando Força de vontade Para fazer um time melhor Do que o time desse ano A verdade é o seguinte Júlio Eu acho que dos quatro times Do Rio O Vasco É que infelizmente É o time que está devendo Na parte administrativa Porque eu acho que os quatro Grandes do Rio Aprenderam lições Estão executando Os três Eu acho que o Botafogo Sofreu na pele Essa situação Principalmente Mas agora Dá pra botar direitinho Na conta do Maurício Assunção Do Assunção Que agora O Botafogo Tá procurando se restabelecer O Fluminense Já vem fazendo esse trabalho A tal ponto Que a Unimed Perder um patrocinador Como a Unimed E manter a dignidade O Flamengo Pagando aí 250 milhões Em dívidas Você imagina 250 milhões Se dividir por três São 80 milhões Que o poder Estar sendo aplicado No futebol Anualmente Ou seja Isso representa Uma receita De oito milhões Exatamente Oito milhões Mensais Você imagina Oito milhões Mensais No futebol A Folha do Flamengo Até metade do ano Era nove milhões Depois que chegar Do Guerreiro Sei lá quem Então assim Esse trabalho E eu acho que o Vasco Se continuar Com essa Postura Do Pelo menos Você não ouviu dizer Em atraso de salário Em algumas coisas No Vasco Mas Mas a parte política Comprometida A falta de boa vontade Com o Vasco Tende a voltar Ele não está deixando A bola de neve Aumentar E aí perde o grupo Aí o rebaixamento É inevitável E aquela Aquela estigma De dirigente Que não deixa Que blinta o time Pode ser sim Pode ser O Eduardo Falou de Fluminense Aqui Você ouviu falar Hoje Eu não vi A notícia não Mas teve um colega Meu que me falou De cacá No Fluminense Você chegou Houve esse boato Porque Eu acho que Uma semana Mais ou menos Ah mas eu acho Não depende do custo Se o cara vier Se o cara vier Para receber um patamar De 300 a 400 mil Aí depois chega na hora Que o time se acostuma Com aquela Não tem o cara Essa é verdade E se ele viesse Para uma temporada O que você acha? Por um preço acessível Por um preço acessível Porque no São Paulo Porque no São Paulo Ele passou Ele não foi nem de perto Um atleta Definitivo Assim Eu acho que ele é um jogador Que agrega 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 sim Seria o que o Ronaldinho Não foi Que queria que o Ronaldinho Fosse E o Ronaldinho Fosse totalmente ao contrário O Cacá seria um cara Que ia chegar ali Para ajudar A formar Entendeu? E unir mais Do que desagregar Muito mais Eu ouvi até notícia De Ronaldinho Gaúcho Que o Botafogo Querendo contatar Ronaldinho Gaúcho Não é possível Não é possível Gente Não é possível Não é possível Eu acho assim Eu acho que Depois da lição Que foi o Flamengo Eu acho que ninguém Poderia Ninguém Se bem com o Atlético Passou pelo Atlético Depois Mas agora Em seguida Depois do Fluminense Não Sai fora No Flamengo Já foi uma aposta Já equivocada Vamos dar os palpites Para a gente poder Encerrar o programa Vamos O Flamengo O Flamengo pega É uma boa pergunta Eu vou te falar O negócio está tão feio Eu vou lembrar Quem que o Flamengo Joga O Flamengo Na última Pega o Palmeiras No Maracanã O Botafogo Já encerrou Sua participação O Vasco Vai ter uma pedreira Porque o Ciritiba Se retomou E o Fluminense Mas pega o Figueirense Ah é verdade É a pura verdade Vamos lá Vamos falar do Vasco Primeiro Vamos falar do Flamengo Primeiro Que não vale nada Flamengo e Palmeiras Modorrento 0x0 Eu vou te falar Dois a dois Porque são dois times Sem uma vontade Eu acho que vai ser Nem por mérito Vai acontecer Vai acontecer Então para ficar Três empates Eu vou no um a um Então fechou O Fluminense Vamos lá Vamos Vasco E Curitiba Primeiro Eu acho que Um a zero o Vasco Só para responsabilidade Cara Dois a zero Para Curitiba Vai ser muito difícil O Nenê Está desafiando Todas as lógicas Mas Tipo assim Infelizmente Quando Tipo assim Chegou nesse formato É capaz do Fluminense Ganhar do Figueirense E o Vasco É capaz do Havaí Perder do Do Corinthians E acho muito difícil O Vasco ganhar Do Curitiba Lá dentro Tem que Porque por exemplo Tem que acontecer Uma coisa à época Como foi o caso Do Fluminense Ou do Marquinhos Que está na Roma Que por acaso É um jogador dos aço Então aquele time Do Fluminense Era um time bom E se desencontrou Esse time do Fluminense Eu acho que ele já está no limite Do Vasco Ele já está no limite Seria um milagre Assim que foi Que eu escrevi no nosso grupo Seria um milagre Maior do que o do Fluminense Não O Curitiba Você deu sua palpite Curitiba e Vasco Um a um Ah você apostou no Vasco E você Eu botei um a zero Dois a zero Para o Curitiba Figueirense e Fluminense E você foi copo Um a um Um a um Eu acho que o Figueirense ganha Eu acho que Três a um Figueirense Eu acho que vai ser Um a um Dezoito a zero Figueirense Vai gostar da derrota Ele vai gostar de perder O impossível Só o time de guerreiro faz É Está aí dado o recado Quem é o time de guerreiro Não é o guerreiro do Flamengo O guerreiro não O guerreiro inclusive Como a gente falou Podia aprender A jogar bola com o Thiago Contouco É um monstro É um monstro Não estaria perdendo tantos gols Você não estaria tão nervoso Não Eu vou te falar sério Cara assim Vou tecer aqui Minha 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 idolatria Meu amigo Contouco E assim Eu e X tudo A gente pela lá na BB Quase toda semana Com o Contouco E a gente se intitula Os fãs oficiais De Contouco Embora a gente Dá uma sacaneada De vez em quando Ele Alegando que ele já é Jogador de fim de carreira Mas assim Ele reclama muito Na pelada de você Reclama é chato Mas as finalizações Que eu já vi O Contouco fazer Eu vou te falar Poucos Poucos atacantes No futebol Eu já vi fazer Então Contouco Estou te dando essa moral Muita gente não sabe Mas ele teve chance De ser profissional Pede ele para contar Ele teve próximo De jogar no Grêmio Eu chamo ele de gordo Porque Só não deixa ele saber Muito Exatamente Não vou ficar levantando Essa moral Contouco Abraço para você Abraço para todo mundo Que está assistindo o programa A gente agradece Mais uma vez A audiência A gente falou Do Palmeiras e Santos Vamos falar da final Cara Eu sei que Acho que 90% está com o Santos Eu vou com o Palmeiras Eu vou de 1x1 Eu acho que vai ser 1x1 o jogo Ou 2x2 3x1 Palmeiras Acho que vai ser um empate 3x1 Palmeiras Ah, eu acho difícil Ah, eu acho difícil O Santos perder Perder Eu acho difícil É É opinião É um palpite Vamos ver É, então assim É isso aí, né galera Alguma consideração final A tola está acabando Eu não vi a pontuação Eu não vi a pontuação Você deu um levante Agora nessas últimas É, né Você tem subido Então já cheguei em quarto Porque eu Eu dei uma arrancada Realmente de oitavo Vim galgando 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 É que eu tive um meio de campeonato Realmente assim Dramático Meio Pô, tive uma Teve uma vez que eu pontuei 3 pontos, né Aqui o Dali me derrubou Mas Aqui, semana que vem Eu acho que o Lugo está aqui, né Não, esperamos o Lugo aqui Então é isso aí, galera A gente agradece Na segunda Na segunda Segunda-feira Sofreu muito esse ano, entendeu? Sofreu, sofreu, sofreu E ano passado também, né Porque também a gente não perdoa ele, né Mas é isso aí A gente vai ter uma semana que vem fechando A gente vai estar fechando a temporada semana que vem, né Torcer para o ano que vem A gente tem um pouco mais de entusiasmo Porque esse ano o programa foi meio chocho Ano passado foi mais animado Esse ano foi meio chocho o programa O futebol do Rio foi meio chocho Que é reflexo, né Do que a gente vê nos campos Mas é o ano que vem, se Deus quiser E a gente, quem sabe, a gente vai estar implementando novidades aí A gente tem o desejo Até reforçar que Para o ano que vem A gente quer ter uma parceria bacana aí com o Barril Tem um projeto sendo desenvolvido Para que Para que Você que assiste Em casa Saia também Com vantagens Ao estar acompanhando Quatro Paixões Na TV.com A gente agradece, né E a programação de final do ano aí Da TV.com promete, hein Não deixa de acompanhar não Tem muita programação bacana Agradecer demais a todos os patrocinadores Agradecer ao Juraci Vieira Que é um parceiraço Vascaíno Tá com a cabeça inchada Mas É Parceiraço Graças a Deus aí Desenvolvendo um trabalho muito importante aí Junto com a TV.com E agradecer a todos Que tem colaborado aí com a gente E quem sabe aí Tenho certeza que 2016 Vai ter muita coisa bacana pra gente aí A gente agradece Até o próximo programa Tchau 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 Tchau